Música Rino de novo Namorei esse Rino Venha Rino Venha Música Estúpido Armadura metálica O cara bombado né Música 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 sai capeta, sai capeta, sai capeta, seu desgraçado, eu te mato seu capetinha travou a porta, ah vai dar o cu para sua mãe, a história já sei, vou lá então é isso aqui devagar sempre eu vou cobrir você para o Pai, seu desgraçado estresse Eu vou poder com você, Fighters! Eu sei! O que você não quer fazer com isso! Aqui! Matamos o Rhino! Ficou gelado! Ficou gelado! Tchau tchau Rayno! Você é muito estúpido e burro! E agora, usa o elevador da Cooperation, aqui, capretamos a missão, good look Nando Tabajara, muito bom Nando Tabajara, o melhor tetanista do mundo, melhor aquele Neon Bundas, Neons Bundas, e o mestre fanfarra, o Atagal Hanston, que que se é Slanty Hill, que que é isso Slanty Hill, que que é isso Slanty Hill, que bicho é isso, matamos uma maquininha dessa, mandamos essa outra, Isa, o misto lua, que que lhe traz,berger Todo o insゴ que roller jogou o que? Está mais fácil, aqui eles galer, mas não é sonstiga, ele tons de uma maquinze, né? Tchau tchau Até mais Até mais Não Puff Olha essa cidade já era Olha essa cidade Virou presunto Acabaram com a nossa cidade Quer dizer que a nossa não Porque eu não moro em Nova York Eu moro no Brasil O melhor país do mundo Venha Bye bye Vocês aqui O que são esses Generadores Olha a Nova York toda destruída Olha o loco Vamos morrer Não faz isso Vá pendura lá Puff 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 Olha lá o raio Puff Aquilo ali que é um Girador Ali tem outro Parece Parece filme do além Parece filme do além Tchau 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 Tchau